As vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega pra mim, e é pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer, ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público? Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Pra eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado você vê um pedaço aqui, a pessoa que só vê o resultado às vezes diz isso no Cortella, você tem o dom. Como o dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo. Isso vale pra mim e vale pra você? Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia. A noção de esforço, esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os três, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia pra eles o seguinte, no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar pra você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade, se isso, dedicar, esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar pra você, não conte pros teus irmãos. Espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele vai me acordar. Falou, pai, oi filho. Hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fique feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Falei, é verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso, de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei, senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é, vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado. Tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3h30 da manhã. Entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca. Entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho. Amarrar o rabo da vaca, senão eu te embostei inteiro. Segurar na teta dela e... Senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tessas tem uma vaca? Quatro. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite. Eles poderão ser medíocres. Porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência. Existe dedicação, esforço, habilidade. Claro. Hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem... Eu escrevi isso num livro chamado... Educação, escola e docência. Às vezes você tem teu filho de 14 anos e chega pra você e fala... Pai, eu não vou fazer faculdade. Pai, ué, por que não vai? Bill Gates não terminou a faculdade. Steve Jobs não terminou a faculdade. Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer... Filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Inventou junto com o brasileiro uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Um ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então, papai, concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faz com você um trato sem volta. Tá bom? Concordo com você. Parabéns. Primeiro você anda em Harvard e depois você larga. Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações de nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é tudo bem. Dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora.